Toda mulher deveria conhecer essa técnica de horta em vaso. Olha que legal! Então, primeiro você vai precisar de um copo plástico assim, eu vou utilizar este daqui. Então você vai fazer alguns furos embaixo deste copo e você também vai preencher com alguns furos ao redor de todo esse copo. Você vai fazer bastante furo. Esses furos vão servir para a drenagem. Então, depois que você fez isso, agora você vai pegar um vaso da sua preferência, vai preencher também com substrato ou terra vegetal da sua preferência. Aí você vai colocar o copo por cima assim e você vai começar a preencher ao redor deste copo aí com o substrato. Não precisa preencher até a boca, deixa um espaço do copo para fora. Então eu vou colocando aqui, vou preenchendo com substrato ao redor assim, bonitinho, sempre com muito carinho. Bom, então para a gente começar a fazer a nossa horta, eu vou pegar aqui alguns galhos de alecrim. Você pode fazer com alecrim, você pode fazer com qualquer tipo de tempero. Eu vou fazer aqui com alecrim, mas depois eu vou colocar a hortelã também. Então você vai ficando alguns galhos do seu alecrim aí ou do seu tempero preferido. Então agora você vai irrigar muito bem, só que vai ser aqui dentro do copo, justamente para o seu substrato começar a ficar úmido. Lembrando que essa técnica também funciona para sementes, então se você quiser, ao invés de você colocar galhos aqui, você pode colocar sementes também. Então depois que você fez isso, agora a gente vai passar para a parte do adubo, tá? Para a gente adubar aí os nossos temperos ou a nossa hortinha em vaso. O primeiro adubo que eu vou utilizar aqui é o alho. O alho ele tem muitas propriedades aí para fazer o enraizamento dos nossos galhos e também ele tem muitos nutrientes para ativar o crescimento de todos os nossos galhos. Então você vai pegar um dente de alho, aí você vai cortar em pequenos pedaços e você vai colocar aqui dentro do copo. Então você vai preencher com água. Reparem que novamente a água vai drenando. Essa técnica é interessante porque ela vai liberando a quantidade certa de água para a sua planta ou para a sua muda. Então não vai ter problema da sua planta ou da sua muda de tempero encharcar. Outro adubo que a gente vai utilizar é a casca da banana. Isso mesmo, uma casca da banana ela é rica em potássio e não só em potássio, nitrogênio, fósforo. Então ela também tem muitos nutrientes para ativar o crescimento de todas as nossas plantas, de todos os nossos galhos e de todas as nossas mudas. Então você corta aí a casca da banana em pequenos pedaços e você também coloca aqui no copo. Aí depois que você fez isso, você vai preencher novamente com água. Então todos os dias você vai molhar este vaso dessa maneira, você vai molhar sempre o copo. Você não vai precisar molhar o vaso inteiro. Você sempre vai jogar a água aqui no copo. Dessa maneira o adubo que está aqui vai ser liberado aos poucos para o substrato. Então é um adubo líquido muito rico em nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio para ativar e para fazer crescer aí todos os seus temperos ou qualquer coisa que você pode plantar aqui na sua horta em vaso. Então em muito pouco tempo você vai ter este resultado aqui. Como eu te falei, eu coloquei aqui outras mudas. Eu coloquei aqui também o hortelã. Essa técnica aqui funciona com qualquer tipo de tempero. Você pode fazer com alecrim, você pode fazer com hortelã, você pode fazer com manjericão, você pode fazer com arruda também. Você pode fazer com qualquer tipo de tempero. E essa técnica é interessante porque não vai encharcar o seu vaso. Então a água sempre vai ser liberada em uma quantidade certa aí para todo o substrato. Então todo substrato sempre vai ficar úmido e não vai ficar encharcado. Não tem problema do seu vaso aqui ficar encharcado e a sua planta acabar apodrecendo ou o seu tempero acabar apodrecendo. Se você gostou, então já esmaga no like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E não esqueça de se inscrever aqui no canal Loucos das Plantas para não perder nenhuma novidade aqui para todas as suas plantas. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!